E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim mostrar pra vocês o novo app do Instagram. Ele lançou esse app aqui para que você possa criar os vídeos de alguns segundos, se não me engano é um, dois segundos, é um negócio bem rápido mesmo. É como se fosse um GIF, tá? Bem rapidinho. Eu achei bacana o app, traz um recurso diferente e enfim, vou mostrar aqui rapidamente pra vocês. Então tá aqui ó, é Boomerang em nome do app, ele já está disponível aí pra Android, não sei se ele foi lançado primeiro pra Android, depois vai ser lançado pra iOS ou se foi lançado pros dois, eu não pesquisei. Mas eu sei que pra Android tem, que é isso que importa pra gente, né? Mas enfim, então tá aqui ó, é o seguinte, você vai tirar a foto que você quer, tá? Eu vou focar aqui na latinha, então você foca, ele só tem dois botões, que é o botão de tirar a foto, que é esse botão aqui no meio e botão pra você mudar de câmera, tá? Da câmera frontal pra câmera traseira. Então enfim, então eu vou usar aqui a câmera traseira, vou segurar apertado aqui e daí ele cria esse pequeno vídeo pra mim, tá? Pode ver que ele tem uma pequena movimentação, isso é porque eu não mexi o celular, deixa eu fazer de novo só pra vocês verem. Dá uma mexida aqui ó, e agora ele tem uma animação maior. Isso aqui é bacana pra você fazer vídeos com a câmera frontal, fazendo umas caretas, alguma coisa do tipo, e até porque é isso que o app recomenda que você faça, né? Faça algumas caretas e tudo mais, e depois você pode ó, clicar em concluído e ele salva o vídeo no seu smartphone. Ou você pode compartilhar no Instagram, no Facebook, ou clicar aqui em mais, e compartilhar em outra rede social, ou no WhatsApp, enfim, aonde você quiser. Eu gostei do app, ele traz coisas diferentes, tá? Então, é isso, eu vou deixar o link pro download do app na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho